Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia E era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou E eu chorei E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou O carnaval E ela não desfilou E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei O que eu tanto amei É carnaval E ela não desfilou E ela não desfilou E their proteína